Vamos falar agora sobre o cadastro da chamada pública de projetos. Então, aqui no menu canto superior esquerdo, menu observatório, a gente tem um link chamada pública de projetos. O objetivo dessa página é fazer um cadastro de chamadas públicas de projetos. Vocês têm que fazer o cadastro antes da submissão de arquivos de projetos de eficiência energética. Porque uma das informações que vem no arquivo, na proposta, no XMA de proposta do projeto, é a chamada pública a qual se refere aquele projeto, esse código aqui. Então, a chamada pública tem que ser cadastrada antes do envio de qualquer documentação de projeto. E aqui a gente tem uma lista de todas as chamadas cadastradas. No canto superior direito, aqui nesse link, nessa lookinha, a gente tem uma ferramenta de busca para facilitar o acesso. E eu tenho um maisinho do lado, que é onde eu consigo fazer o cadastro de uma chamada pública. Eu somente faço cadastros de chamadas públicas associadas à minha distribuidora. E aí eu tenho que preencher qual o ano-base da chamada, o recurso total disponibilizado, o período de inscrição da chamada pública, porque essas informações servirão para pesquisa, para saber quais chamadas estão em aberto, por exemplo, a data de publicação digital. E aí eu posso incluir os recursos, agora por tipologia. Por exemplo, aquecimento solar, eu vou incluir parte do meu recurso. E vou dedicar também uma outra parte aqui para projetos educacionais. Então, eu tenho aqui embaixo a listagem de tipologias, de recursos por tipologia. E esse valor aqui, o somatório desse valor, tem que bater com o recurso total disponibilizado. A gente pode também anexar documentos aqui, por exemplo, a edital da chamada, ou qualquer outro documento que faça sentido. E incluir aqui, abaixo, o link da chamada pública. Salvando aqui, eu fiz o cadastro da chamada pública.